Jovem-se no Rio de Janeiro e no domingo, o Rio de Janeiro foi fechado, mais ou menos o tempo todo o Rio de Janeiro e a aldeia Beto Tassi, Sukumadori, posto administrativo Dom Alessio. A vítima confessa que a vítima foi agressão física, suspeito Syrah Rasik lhe a vítima de entrega da Polícia Batalhão Ordem Pública no Continua com a Esquadra Dom Alessio. Oque é que ele falou, os senhores, os senhores, a eles, os senhores, os senhores, os senhores, as vezes, o que ele pagou o bol ele, porque, no povo não estou só, porque morreu no sistema, o homem se ele foi firmado, A polícia já foi recolta, recolta o movimento. O movimento não foi recolta, mas não foi recolta. Depois depois, depois está no hospital, a polícia não foi recolta, porque a polícia já era recolta. A polícia não foi recolta. A polícia não foi recolta, mas não foi recolta. Já foi inserido no vídeo, foi viral na mídia social e, segundo a Lourdes Rua, PNT captura queda suspeita balão e a Beto Tasi. Segundo o comandante PNT no município dele, Superintendente Euclides Belo Hateten, mandou o início da B no AC, antes de desconfiar a estraga o lucro em manhã de sessão e a Campo Alor e, antes de sermos, foi falado vítima de agressão física e a Beto Tasi. Mãe de agressão física e, antes de sermos, foi falado vítima de agressão física e, antes de sermos, e, antes de sermos, foi viral data para anti-BNTL, anti-FDTL e anti-BOP, O BOP é a polícia. 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 O BOP é a polícia.